Há cinco minutos Há cinco minutos Como remorso Se é como castigo A alma aparece E a gente envelhece Em cinco minutos Há cinco minutos Estive a lembrar Do tempo passado Do tempo que andava Perdido por ela Sonhando acordado Há cinco minutos Fiz contas à vida E aquilo foi breve Mas tu não calculas Nem faz ideia Do que ela me deve Tu ainda não sabes Como o tempo passa Com a divina graça Nos olhos enxutos Mas como remorso Se é como castigo Da alma aparece E a gente envelhece Em cinco minutos E a gente envelhece Em cinco minutos A gente envelhece 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 A gente envelhece